Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que recebe hoje, com muito prazer, o secretário de Cultura do município de Santos, professor, ex-vereador Fábio Nunes, ou Fabião, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. E eu gostaria de começar essa entrevista falando sobre carnaval. Afinal, tivemos carnaval recentemente. E gostaria que o secretário que conduziu o carnaval em Santos fizesse um balanço desse último desfile, e em especial da experiência, pela primeira vez em Santos, com a antecipação dos desfiles de carnaval, em função da homenagem que a Escola Grande Rio prestou à nossa cidade de Santos, no desfile do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí. Nesse sentido, secretário, essa antecipação deu certo, pode continuar, pode se tornar, vamos dizer, uma tradição na cidade. Eu gostaria também que o senhor falasse um pouco a respeito do que as escolas de samba, algumas, manifestaram a sua indignação com o resultado, com os jurados, caso da X9, da União Imperial, que inclusive se desfiliaram da Liga das Escolas de Samba, em razão do resultado do último desfile, que apontou como vitoriosa a Escola de Samba Unidos dos Morros. Secretário, obrigado pela sua presença. É uma honra, Chico, estar aqui com você. Você sempre me traz o novo, o futuro, como debate, e é o que a gente está fazendo aqui. Bom, respondendo bem pontualmente a tua pergunta, eu reputo que essa antecipação, ela será avaliada, dentre a Prefeitura e a própria Liga, porque ela foi criada a partir da demanda da homenagem da Grande Rio. Sim. Para que todo mundo, os 1.200 santistas que tiveram oportunidade de pisar na Sapucaí, na homenagem dos 470 anos, eu me incluí. Eu estava nessa lista, na última ala dos amigos da presidência da Grande Rio, e cidades como Vitória, que são cidades ao lado do Rio, fizeram isso há 10 anos. Algumas cidades do Brasil fizeram isso, Vitória, Cabo Frio, cidades do Rio, para evitar a disputa com a beleza, a grandiosidade do desfile do Rio de Janeiro. Sem dúvida. E aqui em Santos já era debatido há muito tempo, porque o Carnaval de Santos, ele já tem, não agora, não só em função desse ano, mas já tem um intercâmbio cultural muito grande com São Paulo e Rio de Janeiro. Então a antecipação foi um sucesso a partir do que a gente teve de público, ou seja, as pessoas que viajaram, que costumam viajar, continuaram viajando no Carnaval, porque o dia 29, 30 e 31 da antecipação, foi um sucesso pleno nas arquibancadas, não sei se você teve a oportunidade de ver. As 17 agremiações, duas fora, uma de Guarujá, Amazonense, e a outra de São Vicente, também estavam nessa escolha. Então a antecipação para nós barateou, inclusive, o processo de montagem de estrutura com as arquibancadas. Porque quando você faz uma licitação para montar uma arquibancada no período de Carnaval, a disputa pela arquibancada é muito grande. Olha que detalhe, poucas pessoas percebem isso, estão falando de detalhes de gestão mesmo. Então assim... Já barateou um pouco o custo. Já barateou, a gente está fechando os valores agora, desde a semana passada, mas a gente, no mínimo, em relação ao Carnaval do ano passado, a gente economizou algo em torno de 450 mil reais de diferença em todos os contratos. Então assim, a antecipação me parece ser um caminho bacana, se for uma decisão da Liga, junto com os técnicos da própria Secretaria da Prefeitura. Você acha que a tendência é que isso continue? Eu acho que sim, eu creio que sim. Eu fiquei bem feliz, a gente conseguiu criar o astral do Carnaval, mesmo uma semana antes. A gente achou que não ia conseguir. A evolução técnica do desfile, quem acompanha há muito tempo, percebe isso. A passarela da Drauzio da Cruz, hoje por São Bódromos, construída para isso, ela oferece uma estrutura muito melhor do que até algumas cidades que fazem grandes carnavais. Então eu estou te falando porque a gente está muito feliz com essa antecipação. O que aconteceu na apuração, já ligando o problema da apresentação da desfiliação... Eu vou entrar nesse detalhe pelo seguinte, a escolha dos julgadores ou jurados, como eu preferir, é feita pela Liga. Essa turma do Rio, a gente apostava muito neles. Não há interferência da Prefeitura nisso. Nenhuma interferência da Prefeitura. A única coisa que a Prefeitura faz é pagar o valor dos cachês dos julgadores, escolhidos pela Liga, porque é de interesse da Prefeitura. Então a Liga escolhe, os 17 presidentes se reúnem e esse grupo do Rio veio porque o Rio tem o seu carnaval lá nos dias do carnaval clássico, 6, 7, 8, 9, e eles puderam vir. Então a gente estava muito ansioso com essa vinda. Só que os sucessivos erros de preenchimento de súmula tiveram a anulação de algumas notas. E aí, quando isso acontece no grupo 1, no grupo de acesso, no grupo especial, o calor na hora da apuração foi subindo. Então eu estou fazendo esse reporte para você, para você entender o seguinte, o mal-estar que se criou na apuração foi produto desses erros. Se você não tivesse os erros, discrepâncias de nota, então assim, o critério de escolha, a Liga vai ter que ser muito mais cuidadosa. A formação dos julgadores, a própria Liga... Porque com a antecipação do carnaval, convenhamos, se a antecipação se der daqui para diante, mesmo efetivamente, novamente poderíamos ter que os jurados do Rio de Janeiro. E o mesmo componente que eu te falei, variável, da diminuição do custo, acontece também para todo o processo. Todo o processo. É interessantíssimo isso. Então assim, a gente não é o motivo de três escolas, entre elas a X9, que teve um erro de metragem no seu carro, acho que cerca de 30 centímetros a mais, inclusive imagens. A União Imperial teve um erro de condução do desfile, por isso que também ficou, como é que fala, descontente com o resultado. E a Amazonense também teve um erro de evolução, que eu vi os 17 desfiles. Eu estava ali nos 17 apresentações. Agora, o aprimoramento desse processo, inclusive a base jurídica e econômica, uma Liga forte, permite com que a própria Liga faça contratos que hoje a Prefeitura faz, que é o modelo da Liesa e da Liga de São Paulo. Então o que a gente quer de verdade, quando eu falo a gente, a Secult e o governo, é que a Liga das Escolas seja de verdade cada dia mais forte. Essa apresentação de sair, de deixar de ser filiada a Liga, da X9 e da União Imperial, elas serão avaliadas. Os presidentes, no calor da sua... A gente nem teve uma conversa formal, encontrei o Ditinho, já falei ao telefone com o Pitico, que é o presidente da União Imperial, para a gente debelar essas questões. O presidente da Liga, acho que não acostumado com a pressão típica da política, ele entregou o seu cargo, o vice assumiria ou não, faria uma nova eleição, todas aquelas avaliações de estatuto de regramento da Liga. Então o papel agora é juntar essa galera, a antecipação foi um sucesso. E quando eu falo isso, nós estamos falando de um universo de 34 mil pessoas no mínimo. Se a gente colocar 2 mil pessoas ligadas diretamente a cada escola, 17 vezes 2 são 34 mil pessoas, são inúmeras costureiras, artesãos, serralheiros, compositores, intérpretes, toda essa cadeia produtiva do samba e especificamente da disputa do desfile de carnaval. Então algumas cidades do Brasil, em função da crise, como é que fala? Fizeram a opção de não produzir carnaval. Isso, eu creio que para a cultura popular de uma cidade, eu repito, cultura popular, porque o carnaval é uma cultura popular. A gente tem a erudição, a alta cultura, a cultura de respeito da qualidade musical, de várias linguagens do teatro, da música, da dança. Mas essa cultura popular, ela não tem que se chocar, ela é um componente. Tanto é que os integrantes, as pessoas que participam da criação artística de um desfile, adivinha, comissão, comissão de frente, bailarinas, atores, atrizes. Então essa capilaridade do carnaval com as outras linguagens é genial. Você diz, falando em carnaval, como é que o senhor viu como professor, como estudioso, um homem do setor cultural, o desfile da Grande Rio, lhe agradou, enfim, o enredo? Porque gerou tanta polêmica e continua gerando na cidade. Tem muita gente que detestou, achou que tantas coisas poderiam ser vistas, enfim, objeto de homenagem e não foram. Como é que o senhor viu? Se o Brasil tem 200 milhões de técnicos de futebol, Santos nós temos 430 carnavalescos. Carnavalescos agora. Na verdade, assim, desde o primeiro momento da assinatura lá no Monte Serrat, dessa parceria de homenagem, ou seja, Santos recebeu a homenagem, a liberdade criativa de um carnavalesco jamais vai ser... vai ter uma ingerência do secretário de estrutura, do prefeito ou de qualquer uma pessoa. O que a gente fez foi dar bases, sustentação e subsídios para que esse carnavalesco pudesse desenvolver. Eu vou te falar, há poucas pessoas eu falei, mas quando eu conheci o Fábio, o meu chará, falei, Fábio, sabe qual é o teu grande desafio? É fazer com que o santista que vai assistir lá em casa, o teu desfile, ele se identifique no teu carnaval. E isso, infelizmente, não aconteceu. Então, assim, do ponto de vista de criação, ele foi por um caminho. Eu acho que ele teve algumas falhas de preencher, em termos de pesquisa. Bartolomeu de Guzmão, A Hora da Praia, todo mundo colocou isso nas redes sociais, acho bacana essa participação, mas foi de verdade uma homenagem. Então, ele foi por um caminho, a vida do Pelé como grande ícone nacional e internacional. Então, assim, a visibilidade foi... É que algumas coisas ficaram muito evidentes, tipo o carro da Mamonas Assassino, Roberto Carlos... O Mamonas Assassino é uma coisa mais contemporânea, daquela música Pelados em Santos, que é uma paródia da Brasília. Brasília, ou seja, para nós não tem muita referência. E você esquece o Charlie Brown Jr., por exemplo. Nem me fala, eu com o amigo pessoal do Chorão, eu fico até meio chateado. Então, assim, foi uma homenagem... A liberdade criativa, ela pode ser criticada, e deve ser. Agora, a homenagem em si, os 470 anos, ou seja, fazer essa festa e deixar claro, ou seja, o recurso não partiu. A Secretaria de Cultura não tem nenhuma assinatura do secretário, nem do adjunto. Não, auxiliou na medida de informar e tal. Exatamente. A gente deu subsídio, mas a gente, inclusive, alguns artistas nossos, o Ricardo, o Andrade, a Renata Pacheco, foram as nossas balarinas, os seus nacionalinos, os seus artistas participaram. Mas, assim, não houve... Essa articulação foi feita através da Prefeitura, com um grupo empresarial, que permitiu essa execução. Então, deixaste bem claro que não deixou de se comprar merenda escolar, se pagar professor, para fazer festa. Não é política de pão e circo. A gente está... Santos já venceu essa... Foi a primeira vez que você atirou? Segunda vez. Segunda vez? A primeira foi em 92, há muitos anos. Eu era muito jovem. Aqueles 700 metros eu faria umas cinco vezes. Dessa vez, quando eu acabei o desfile, dava para torcer a blusa, mas foi, dessa vez, foi muito emocionante. E, assim, para onde eu... As poucas vezes que eu consegui olhar para o lado, não teve uma vez que eu não identifiquei, por exemplo, o médico, o doutor Paulino, o oftalmologista, estava numa frisa na primeira fileira, ele, a sua esposa, os colegas de profissão, professores, mandando um beijo para a professora Benilde, amiga. Então, assim, de verdade, o Santista foi lá, o meu irmão estava lá, a minha filha. Então, assim, foi uma coisa fantástica. A festa Santista. Fazer essa festa na Sapucaí dos nossos 400. Um braço da nossa expansão e alegria. Secretário, é sabido que em Santos, quer dizer, a Secretaria de Cultura, o orçamento fica exaurido depois do Carnaval. É verdade. Neste ano, vai ser diferente ou não? Quais são os seus planos em razão dessa dificuldade, da crise econômica, que é um ano atípico por conta de um ano eleitoral? Sim, eu acabei de completar um ano. Foi, de verdade, um ano de muito aprendizado. Acho que a gente teve uma relação de respeito, respeitando as críticas. a gente vai agora, em março, abril, ainda no primeiro semestre, inaugurar, reabrir a cadeia velha, que é um equipamento do Estado, que vai continuar com o Estado. A gente teve uma tentativa de fazer essa gestão através de uma comissão, ou talvez um conselho gestor, mas não houve possibilidade. Quem vai para lá é uma organização social chamada Poieses, que o ex-secretário, Raul Cristiano, é hoje o diretor da Poieses. Você acha que, se eu não me engano, mais de 60 cidades, eles têm um contrato grande com o Estado, vão ficar baseados lá, inclusive, com as oficinas Pagu, com toda a possibilidade. O que eu quero é que aquele espaço tenha vivacidade, ou seja, que as pessoas se acostumem a frequentar a cadeia, como eu frequentei a cadeia. A cadeia é o berço de grandes festivais, o festival, o festa, o festival de curta-metragem. Então, assim, o Toninho Dantas era uma referência da minha época, meu amigo pessoal, que criou esse festival junto com o Ricardinho, com o Júnior. Então, assim, tem que ser um local de criação, de fomento de verdade a múltiplas linguagens. E a gente vai ter três grandes equipamentos que, por incrível que pareça, a decisão do governo foi absolutamente correta. Eles vão ficar na mão da cidadania. Ou seja, a Secretaria de Cidadania vai fazer a gestão de três novos equipamentos. Você deve ter visto alguns já em andamento. O Centro Cultural da Vila Progresso. O detalhe é que eles chamam o Centro Cultural da Vila Progresso. O da Penha, o da Morro da Penha e o da Vila Nova. E a cidadania que não tinha próprios, nós temos uma série de próprios, a Secretaria de Cultura tem 40... Como é que fala? Não, porteiros, que eu falo. Eles estão lá com 40 funcionários que são trabalhos de portaria, os amigos, a satisfação, toda a equipe, Pardal, Paulinho, toda a equipe que trabalha com a gente. E esse fortalecimento da cidadania vai ser uma adesão entre as secretarias, porque o esporte também vai estar junto. Então, nesses novos equipamentos, a gente vai ter a cidadania fazendo a gestão administrativa, a cultura fazendo as oficinas e a programação cultural. E o esporte fazendo. Então, acho que vai ser um modelo bem bacana. E a isso a gente vai discutir hoje, inclusive, no Concult, a publicização de OS para a cidadania e a cultura. Elas já têm feito trabalhos na área de saúde, historicamente, na cidade de Santos. Vem ao encontro dessa necessidade de você ter agilidade de gestão. As OS são questionadas por algumas pessoas em alguns setores, mas em outras existe... Na área cultural, por exemplo, há uma excelência de gestão e até uma simpatia do próprio Ministério Público. Porque o Ministério Público, ele fiscaliza duplamente o repasse do valor para a formatação das OS e o próprio governo, o primeiro setor, o próprio governo municipal, estadual ou federal. Então, eu estou bem, assim, feliz por esse ano de 2016, que a gente vai dar continuação ao PMC. vou ajudar você nessa sigla, que é o Plano Municipal de Cultura. As cidades estão construindo esses planos, é uma demanda do governo federal, e para você receber recursos do governo federal, as cidades vão ter que ter o PMC. Então, a cidade de Santos, ela preenche quase que na totalidade todos os requisitos para receber os recursos federais. a gente está tendo migração de... Tomara que venha esses recursos, com essa crise aí, contingenciamento. A crise, quando ela é global, como é que ela está acontecendo, as cadeias vão se realinhando. A gente não queria que as cadeias se realinhassem a partir de crises, mas as crises são indutórias. É uma crise onde você valoriza algumas coisas que normalmente não são valorizadas. Então, eu acho que em 2016, mais do que nunca, o capital humano, as pessoas têm que ser valorizadas. A crise nós temos que buscar é gerar empregos para a população. Exatamente. 10 milhões de empregados no Brasil. Eu não gosto muito da palavra emprego, porque eu nunca tive emprego. É trabalho, pelo menos. Mas é trabalho mesmo. Então, assim, gerar trabalho a partir da cultura... O setor cultural é fundamental para isso. Não, é. Então, a gente tem algumas coisas interessantíssimas. A gente vai ter em outubro um festival que era feito em Paraty. Ou seja, os diretores do festival migraram. Não sei se não vai criar um problema, uma diplomacia municipal. entre Santos e Paraty. Eu estou brincando. Mas vem o festival de Paraty, um festival onde o curador, o Iatã Canabrava, um dos maiores fotógrafos e especialistas nas artes visuais. Tivemos uma reunião com ele recente. A gente vai ter o Mirada em setembro, que é o maior festival. É uma programação. E a gente quer o fomento a partir desse PMC, desse Plano Municipal de Cultura. É importante falar isso para envolver todos os bairros da cidade, onde os presidentes de associações, de sociedade de melhoramento, identifiquem no seu território, que ele tem uma territorialidade, quem é a pessoa que faz arte e cultura. E fazer arte e cultura é fazer um bom cuscuz, um bolinho de carne seca com couve dentro, o fuxico, fazer mural, grafite, interpretar. Então, o que a gente quer é que as pessoas se autodeclarem para que a gente levante esse Plano Municipal de Cultura. Secretário, temos ainda mais dois minutinhos. Passa bem rápido. Vamos falar um pouquinho de política. Afinal, eu sou ex-vereador. E é sempre um nome lembrado pelo PSB para disputar a Prefeitura de Santos. Já o fez na última eleição. Ou, de repente, a Câmara Municipal foi vereador durante tantos mandatos. Mas também fala-se muito na possibilidade do PSB integrar a chapa do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, que busca a reeleição. E o seu nome é lembrado sempre como um eventual, possível, candidato a vice-prefeito. Procede? Olha, as pessoas têm feito essa manifestação. Inclusive, no dia 2 de janeiro, eu fui almoçar no restaurante Almeida e o prefeito chegou também para almoçar. A gente não tinha combinado. A gente acabou no dia 2 de janeiro. Olha que coisa incrível. A gente acabou sentando a mesma mesa. Aí tinha um pessoal olhando para a gente, pessoas que eu conheci de vista. Daqui a pouco, um cidadão veio com um papelzinho e pegou na mão do prefeito. Aí eu falei, pô, Paulo, deixa eu ver o que o cidadão escreveu. Aí, quando ele abriu, ele escreveu. Prefeito Paulo Alexandre Barbosa e vice-professor Fabião. Aí eu falei, de nenhuma maneira, eu fiz, eu falo de coração aberto aqui, uma articulação da minha ida para a Secretaria de Cultura para essa composição. Isso não tem. Algumas pessoas fazem isso. Eu não fiz, porque eu precisava de um desafio de trabalho e essa ampliação de oportunidade de gestão na cultura, para mim, está sendo muito rica. E eu espero atender os anseios da comunidade cultural. Então, essa possibilidade existe. E a outra questão, se você é vereador, não. Eu tive a honra de ser eleito na cidade de Santos três vezes consecutivas, muito bem votado, muito bem aceito, um respeito árduo pelo meu trabalho. A minha fé de ofício foi presenteada pelos funcionários da Câmara. Eu vou à Câmara, as pessoas me recebem de braços abertos, com um sorriso, com um café, vem aqui, volta para cá. Então, assim, eu creio que a gente tenha que se reinventar. Então, eu tive quase 30 mil votos em 2014, ou seja, recentemente, em outubro de 2014, sou, tecnicamente, o primeiro suplente do PSB. Tivemos 141 candidatos, eu fui o sétimo. Quer dizer que você é o primeiro suplente como deputado estadual do PSB? Quer dizer que agora vamos ter eleição, você pode assumir? Olha... De repente, Santos pode ter mais um deputado estadual? Nós temos três deputados pré-candidatos em Prudente, em São Carlos e em São José do Rio Preto. Se dois, ou melhor, se um só se eleger, eu posso, de verdade, ter a honra de representar a Baixada e o Estado de São Paulo lá na Assembleia Legislativa. Eu estou absolutamente... Eu gosto de fazer política, eu gosto de expor as minhas ideias, como vocês me dão a oportunidade, de estar antenado, de ouvir as pessoas e, assim, esse reclamo, essa participação, essas sugestões, essas críticas das pessoas é o que nos faz gerar políticas públicas que atendam a sociedade. Este foi o secretário de Cultura do município de Santos, ex-vereador, professor Fábio Nunes, o Fabião, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Muito obrigado, Fabião, pela presença aqui no Jornal em Foque. Chico, você é sempre uma honra conversar com você, sempre um querido. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Muito obrigado, secretário Fábio Nunes. E assim, chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Quero agradecer muito aos amigos e internautas pela atenção, pela audiência e estaremos de volta numa próxima edição, na próxima semana. Um abraço a todos e até lá.